Vamos lá. Lesões cariosas iniciais devem ser restauradas de maneira ultraconservadora. Preparo tipo túnel, é uma restauração conservadora, né? Envolvendo apenas a área atingida na face proximal, limitando-se o acesso necessário para remover o tecido cariado. Promover a inserção e o acabamento da restauração, preservando as áreas de contato proximal não envolvidas pela caia. Então, ele está dizendo que o que não foi acometido pela caia na proximal, ele não vai envolver. Quando a caia proximal está a pelo menos 2 milímetros de distância da crista marginal, então, olha só, vou voltar na imagem para você. Aqui eu tenho 1 milímetro de espessura no mínimo para manter essa crista marginal. E aqui eu tenho uma distância de 2 milímetros, certo? Então, pelo oclusal, eu tenho que ter 1 milímetro no mínimo e aqui eu tenho que ter 2 milímetros.